É isso que a Europa tá fazendo com as filhas deles Colocando pra se comportar como homem E destruindo a natureza dela de mulher, não é isso? Não tem um monte de homem que fala e pensa como mulher Que faz paralaxe cognitiva Ah, mas meu sentimento é esse contra a realidade, não é isso ou não? Hein? Hein? A maioria dos homens hoje, o cara é uma mulher, porra O cara é uma mulher mental, não é isso? Esse é um assunto polêmico, Renato Mas tem mulher com pênis ou não? Tem É que a sociedade tá muito perdida, de fato Assim, em todos os aspectos Até talvez por isso Muita gente tá buscando trabalhar Muito Ah, cara, como ninguém tá prestando Eu vou trabalhar muito e vou fazer o meu Porque, cara, o mundo tá muito surreal Vamos falar a verdade Porque as pessoas estão perdidas As pessoas usam drogas As pessoas fazem tudo que fazem Meu, tá assustador Vamos ser salvos pela terceira lei de Newton, Flávia Você conhece a terceira lei de Newton? Qual é a terceira lei de Newton? Ação e reação Tem Bolsonaro Nunca existiria se não fosse desarmamento e kit gay Ele só ganhou projeção nacional Porque o Estado abusou do direito dele De empurrar negócio de viadagem pra criança de 7 anos Nunca Bolsonaro nunca seria relevante Se não houvesse política de desarmamento e kit gay Se o governo Qualquer abuso de direito leva a sua perda, não é isso? Esse negócio de negócio de gayzismo De não sei o que lá Isso é que tá levando as pessoas pra igreja As pessoas nunca reconheceriam Que existe um Satanás e Deus Se esses caras não tivessem levado Tocado nas nossas crianças, não é isso ou não? Hein? E nosso mandato divino Negócio de empurrar coisa em criança As pessoas estão buscando a igreja As pessoas estão se convencendo que existe um Deus Porque o Estado tá provando que existe um diabo, não é isso? É o que eu lhe pergunto Daqui a 20 anos Quando não existir ação de alimentos Quando não existir INSS Quando não existir nenhum assílio Tem Bolsa Família em Cuba? Tem estímulo à fecundidade na Coreia do Norte? Esses países aí, meu irmão Pariu, problema seu, não é isso? Por isso que a fecundidade em Cuba, meu irmão É quase a do Brasil A Cuba hoje é o país mais velho das Américas Inclusive a fecundidade lá Caiu muito antes daqui Na hora que não existir distorções absurdas Do Estado Social Dizendo a mulher que o gigolô dela é o governo Que o protetor Que o provedor dela é o governo Na hora que ela ficar clara que isso não existe Na hora que chegar um cara pra namorar sua filha Você vai dizer Meu filho, cadê os três anos de salário? Não tem, então você não é homem Tem e não quer dar Então você não ama minha filha Aí você não ia se preocupar Com a situação que você falou De seu parido morrer Se ele tivesse pago Na hora de pegar você da casa de seu pai Dois ou três anos de salário Como tem no Antigo Testamento É feito e funciona há milhares de anos Inclusive hoje, né? Que é o dote Não tem problema nenhum se ele morresse Seu pai ia ter dinheiro de sobra De sustentar você e seus filhos, né? Sim Fala, Rafa Mas essas soluções são contratuais A diferença do que eu tô propondo E de coisas estatais É se é voluntário ou não Se é voluntário é belo e moral, não é isso? Tá certo Acho que... Não, meu ponto era só Que, igual você falou Que esperava que o Alan Tivesse uma opinião diferente Como muitas pessoas aqui estão comentando A gente esperava exatamente isso Da live de hoje, gente Não esperávamos nada diferente Na verdade O nosso objetivo Especificamente eu Eu sempre tô aberta A diferentes perspectivas E acho que o objetivo Da live de hoje Era estar exposto A opiniões Que nós não concordamos Ou que concordamos Em alguma parte Ou que às vezes Concordamos com alguma coisa Mas não com outra Então o objetivo Na verdade Era exatamente A controvérsia Por mais que todas as pessoas Falassem aqui Tudo isso A gente que se quis Estar, né? Nesse lugar Então realmente É A gente que chamou Eu te sigo Eu te sigo Sou grato Toda hora eu reposto coisas suas Eu te sigo Sou grato Eu utilizo bastante Dos seus ensinamentos Dos seus posts lá A questão é que Eu não sou contra a mulher Fazer post na internet Eu não sou contra a mulher Vender conteúdo Eu sou contra a mulher Colocar Se preferência é minha filha Se for outra mulher Pode fazer o que quiser Eu sou contra as mulheres Da minha família Colocarem dinheiro Na frente de ter família Isso eu sou contra E de mulher Querer impor autoridade Sobre homem Nem de casa Isso nunca deu certo Na história da humanidade Ok? Isso é legal você falar Porque eu vou falar A minha opinião Sincera, tá? Quando muitas mulheres Vêm o seu conteúdo Eu gosto do seu conteúdo Inclusive já comentei Em alguns vídeos seus Mas muitas mulheres Têm a impressão Que você não é a favor Que a mulher trabalhe Que você é a favor Que a mulher fique em casa Que a mulher, enfim E é legal você expor isso Até numa live A sua visão Cara, eu quero que a mulher trabalhe A sua mulher trabalhe Né? Você tem filho Sua mulher trabalha Você tem filha, filho Sua mulher trabalha Inclusive, Flávia A maioria das pessoas A maioria das pessoas Que tem vagina Não são mulheres E a maioria das pessoas Que tem pênis Não são homens Você conhece o universo 25 Uma vez que você pega uma mulher E você coloca ela Numa situação De disputar com o homem Ela passa pela primeira morte Até em animais A fêmea que é colocada Para se comportar como um baixo Ela não entra no cio E não cuida dos filhos mais Ela é desensibilizada É isso que a Europa Está fazendo com as filhas deles Colocando para se comportar Como um homem E destruindo a natureza Dela de mulher Não é isso? Não tem um monte de homem Que fala e pensa como mulher Que faz paralaxe cognitiva Ah, mas meu sentimento é esse Contra a realidade Não é isso ou não? Hein? A maioria dos homens hoje O cara é uma mulher, pô O cara é uma mulher mental Não é isso? Esse é o assunto polêmico, Renata Mas tem mulher com pênis ou não? Tem Não Não tem mulher Tem de tudo por aí E eu acho que esse é um aspecto Eu e a Flávia especificamente, por exemplo Acho que a gente se colocou nesse lugar Que muitas mulheres A gente recebeu muitas mensagens De muitas pessoas preocupadas conosco Inclusive com essa live Em diversos aspectos Mas eu e Flávia Historicamente somos pessoas Que sempre trabalhamos com homens Então talvez a gente Inclusive passou por alguma dessas mortes E por isso que a gente deve se expor A esse tipo de situação Vai saber Então São assuntos que tem diversas vertentes Dentro desse aspecto Mas eu acho que a gente está em uma hora Aqui de live já Queria perguntar se a Flávia tem alguma coisa Se vocês querem concluir Alguns dos aspectos sobre Bitcoin, independência Feminina Perspectiva de mercado O que quer que seja Que a gente falou bastante coisa aqui Eu acho legal a gente falar de Bitcoin também Porque até a gente falou Essa live não é de Bitcoin Que eu coloquei o nome da live Bitcoin É de Bitcoin É falar sobre a perspectiva de mercado De vocês também Para esse ciclo Minha perspectiva de mercado É repetir as coisas Que sempre aconteceram antes Bitcoin dobrar Semanas após o Halving A minha perspectiva é essa Quem quiser comemorar o Halving Estarei em São Paulo dia 20 Não é isso? Tem apoio da Bybit E uma porrada de corretoras Aí a galera está gastando dinheiro Vai ter café à vontade Desejão de hotel 4 estrelas Podem comparecer lá Entra aí no site Bitcoin ou nada Para se inscrever Se você quiser ler o livro Está de graça na Liga Liberdade Bitcoin Red Pill Se quiser fazer o treinamento Bitcoin Black Pill Na Hotmart Alan diz que dia 31 Vai ter na plataforma nova Todo mundo que comprar na Hotmart Vai receber de graça Meu jabá é esse Boa gente Isso aí Alan Sua visão de mercado aí Um pouco E da live também no geral Esse ano foi um ano Diferente De todos os Anteriores Os ciclos anteriores Nunca bateu a TH Antes do Halving O pessoal dos ETFs aí Comprando que nem um louco E ainda E eu fiquei sabendo De alguns gestores de fundos aí Que o dinheiro grande Ainda nem entrou De verdade Que todo esse dinheiro Que os ETFs estão captando Na verdade São de pessoas Que queriam investir em Bitcoin Mas não queriam fazer Sua autocustódia E que ainda está Ainda está indo para sair Mesmo o dinheiro grande Que é isso que fará Com que o Batam lá Os 100k Dobre de valor Como o Renatão falou aí Esse será bem interessante E vários desses E vamos também Tornar o mercado Um pouco mais Racional né E mais Realista A maior parte Dessas cheat coins Que antigamente Que vinham através De ciclos De ciclos Não mais Se repetirão Com tanta frequência Assim Haverá Uma coisa que todos nós Concordamos aqui É Alan Desculpa me interromper Mas uma coisa que nós Concordamos aqui É que na hora que as pessoas Entenderem o que é investimento Juro negativo Dinheiro em Bitcoin Vai ter mais mulheres Do que homens no Bitcoin Não é isso? Tomara Eu e a Flora Especificamente Somos pessoas Que recebemos salários Em Bitcoin Por exemplo Há muito tempo já Na nossa perspectiva É tão seguro Porque eu e a Flora Deveria Se pago nisso Porque você não te disse Entendeu o que era Bitcoin Não é isso? É E é isso Esse é o caminho As pessoas precisam Entender o que é Bitcoin As pessoas precisam estudar E esse é o grande problema Da sociedade As pessoas não estudam E por que não estudam? Por que a gente não tem Educação financeira no colégio? Porque não é do interesse Do governo que a gente tem Deseducação financeira A escola ensina você Que ações é investimento A escola ensina você Que real é dinheiro Tem deseducação Hoje a instrução formal É oposta à educação real É obrigado a usar o dinheiro Renato O que é muito legal De Bitcoin É que você não é obrigado A usar o Bitcoin Você usa o Bitcoin Você tem Bitcoin Porque você quer Porque você entendeu O porquê aquilo é necessário E é isso que as pessoas Precisam entender Não é pirâmide Não é bolha Não é golpe É porque aquilo é necessário Você tem que entender Realmente como é E entender também O sistema tradicional Porque se você entender Como funciona o sistema tradicional Você vai ver Que Bitcoin faz sentido Agora se você não entender Você nunca vai ver isso Então realmente Tem o Bitcoin na carteira Eu vejo também Que o Bitcoin Vai valorizar muito Nos próximos anos Estou bem otimista Em relação ao mercado E Rafa, você É, só um complemento Até em relação A fala do Alan Em relação a esse novo dinheiro Que vai entrar Recentemente Eu até publiquei Um vídeo sobre isso Eu acho que tem Dois players especificamente Que a gente ainda Não viu entrar Que provavelmente vai entrar Inclusive vai entrar Via ETF Que são os fundos de pensão Para quem não sabe Só os 100 maiores Fundos de pensão do mundo Tem 17 trilhões de dólares Sobre gestão E além disso Tem as White Houses Que são basicamente Os corretores de fundos Como por exemplo O Goldman Sachs E aí a gente está falando De mais 15 tri Se a gente soma 17 com 15 A gente tem pelo menos Aí mais E a conversão de 1% A gente está falando De mais pelo menos 220 bilhões de dólares Entrando E atualmente Nos ETFs Entrou 77 Então a gente está falando De mais de 3 vezes A entrada de dinheiro Em breve As White Houses A previsão é para entrar Mais ou menos em junho O primeiro fundo de pensão O maior fundo de pensão Do mundo Acabou de falar Que está com os estudos Para o Bitcoin Enquanto diversificação Então a gente está falando De pelo menos Mais uns 3, 4 vezes De fluxo dos ETFs Entrando no Bitcoin Nos próximos meses Que eu acho que é o que vai fazer Com que realmente A gente tenha Esse dobro Do preço Esses movimentos Que foram citados Então acho que É bem interessante Mesmo isso E a parte dos relatórios E 1% desse dinheiro Vem para o Bitcoin Exatamente 1% daria esses 320 bilhões Então realmente Tem bastante coisa Para acontecer ainda Acho que o Renato Não sei Travou Ele está para vocês Estão aparecendo Ou não? O Renato falou Foi dormir Não falou que veio Do dinheiro do plantão Foi dormir Gente A live vai ficar gravada Para quem perguntou Aqui de impostos Gente É claro que o governo Vai colocar impostos Sobre isso Porque de alguma forma Eles querem Controlar o mercado Então é claro Que cada vez mais Eles vão fechar o cerco E é isso aí Aí quer declarar? Não quer declarar? É com vocês Diagão do Bitcoin Eu vi que você está aqui Bom ter você aqui E é isso, gente Oi, o Renato Está aí? Renato, você sumiu? Ou o que? Acho que o internet Deve estar meio ruim Está muito silêncio Está muito tranquilo Estou comendo Estou saindo do plantão Sem tomar banho Estou comendo aqui Estou mastigando Na frente do senhor Estou ouvindo Estou ouvindo Vocês querem alguma coisa De mim mais Ou estou liberado? Está liberado Estou desliberado Esse negócio de trabalhar O quarto dos dias de plantão Uma merda No dia anterior Você não faz nada Porque no dia seguinte Você tem que estar De mancedo na roça E no dia seguinte Você está destruído Porque passou a noite acordado E ainda faz uma live É isso Agora é isso Renato Quero agradecer A participação de vocês Por aceitar o convite Da live Foi super legal Acho que a live É sempre bom Teve gente que criticou Teve gente que gostou E é isso É bom para a gente Acrescentar A gente somar Entender o pensamento Um do outro Isso é sempre importante A gente escutar A visão do outro A gente debater Porque com isso A gente sempre cresce Então eu espero Que vocês tenham gostado Lembrando que toda quarta-feira A 8h e meia da manhã Eu e a Rafa A gente faz live Com a galera A polêmica A não polêmica O que vocês quiserem saber E vocês falam Renato, Alan Só agradecer aí pela live Foi bem legal E vamos que vamos Tchau pessoal